Ontem, o STJ julgou um tema muito importante para os aposentados, uma excelente revisão de aposentadoria, que é a revisão das atividades concomitantes. Ele era o tema repetitivo 1070 no STJ que declarou esse direito aos aposentados de revisar o benefício. Os tribunais regionais federais já mantinham esse posicionamento e agora foi reafirmado pelo STJ. Para quem se aplica essa revisão? Atividades concomitantes, ou seja, para quem trabalhou em duas ou mais empresas no mesmo período e obrigatoriamente essa pessoa teve que contribuir ao NSS. Não é porque você contribui em uma atividade que a outra você não precisa contribuir. Você, de forma obrigatória, precisa contribuir na segunda, na terceira, na quarta empresa até mesmo que trabalha no mesmo período. Vamos falar um pouquinho dessa revisão. Se você está gostando dos nossos vídeos, deixe seu like, curte o nosso canal, compartilhe com os amigos, que isso é tão importante para nós como para quem está assistindo, que desconhece esse direito. Revisão das atividades concomitantes. Se você trabalhava em duas funções, em três, o que é muito comum para médicos, enfermeiros, dentistas, professores, autônomos, que exercem um professor que trabalha na escola A durante o dia, na B durante a tarde e na C durante a noite. Ele tem que ir recolhendo os três vínculos? Tem sim, de forma obrigatória. E você sabia que antes de 2019 o NSS não somava essas atividades? Vamos lá. A professora Maria contribuiu numa empresa, em uma escola, por três mil reais. Na outra, por dois mil reais. O NSS não fazia o que é justo, somar três mil com dois mil, cinco mil seria o seu salário de contribuição naquele mês. Não. Ele somava a atividade primária, a primeira como aquela que você estava há mais tempo. E nem sempre era de maior valor. E a secundária, ele em muitos casos fazia uma fração do valor, porque ele fazia um cálculo de como fosse uma aposentadoria só para ela. É mais ou menos isso. Se aquela pessoa contribuiu por apenas um ano naquela atividade, ele faria um cálculo como se fosse uma aposentadoria de um ano apenas que ela tivesse de contribuição. Então, em muitos casos, chegava a ser centavos o aumento da sua aposentadoria. Sendo que você, de forma obrigatória, pagou ao NSS integral. Você pagava de forma integral e, na hora de somar, entrava com uma fração do valor, que é muito injusto e foi corrigido agora pelo STJ. Essa revisão pode aumentar em 30%, 40% o valor do seu benefício. E muitos professores, médicos, dentistas desconhecem esse direito. Por isso, a importância desse vídeo está sendo divulgado. Escrevi hoje uma matéria para o Jornal Estadão, para o Jornal Estado de São Paulo, sobre o tema, explicando esse direito da revisão das atividades concomitantes. Se você trabalhou em duas ou mais empresas num mesmo período e pagou ao NSS, saiba que seu benefício pode ser revisado. Cuidados com essa revisão, para quem cabe. Primeiro, o seu primeiro recebimento de NSS tem menos de 10 anos? Porque se ele tem mais de 10 anos, seu direito decaiu. De forma bem simples, caducou. Você não pode mais exigir esse direito. Então, tem que ter o máximo de 10 anos o primeiro recebimento de NSS. Segundo, cuidado. Se trabalhou em duas ou mais empresas no mesmo período, se trabalhou em duas ou mais empresas, contribuiu, pode ser que você tenha direito a essa revisão. E ela pode trazer bons valores. Terceiro, faça sempre cálculo. Não adianta você chegar no NSS, que você não vai conseguir. Não adianta você chegar judicialmente, que você não vai conseguir, falando o seguinte, trabalhei em duas ou mais empresas, quero uma revisão. Não. Faça cálculo. Você tem que demonstrar que realmente esse período sobe o valor da sua aposentadoria. Então, 10 anos do primeiro recebimento, trabalhou em duas ou mais empresas e fez cálculo. Se o cálculo foi favorável, aí sim você pode ingressar com uma ação judicial e ir utilizando essa decisão do STJ em repetitivo, que vale para todo o Brasil. Uma ótima notícia para os aposentados. Então, até a próxima. Qualquer dúvida que tiverem, deixe aqui nos comentários. Alguém! Música